Pronto, aqui conseguimos ver um amontoado de lixo, parece indiferenciado, mas se formos a ver temos aqui redes de pesca, boias de pesca e todas estas partículas brancas que vêm aqui são na realidade esferovite, portanto um compósito poluente. E depois se formos ver toda esta zona aqui, conseguimos observar que está cheia de uma maré de plástico. Claro que o plástico não se separa do resto, portanto o que nós temos é plástico misturado com algas e com ervas que são arrastadas pelo mar, mas se pararmos em qualquer um destes amontoados conseguimos ver por exemplo aqui um bocado de plástico, todas as partículas brancas são esferovite, isto é plástico, isto é plástico, isto é plástico, esferovite, plástico, isto não sabia o que é mas foi plástico também, plástico, continuamos aqui a ver, outro amontoado, plástico, pronto, a única maneira de limpar todos estes resíduos é a varrente, pois são difíceis de apanhar e de separar do resto do lixo. Temos aqui uma garrafa, o que é importante salientar aqui é que garrafas como esta ao longo do tempo vão-se degradar até serem um bocadinho de plástico, muito pequenos, como é que eles conseguimos aqui ver que são muito difíceis de apanhar. Tchau. Tchau. Tchau.